Oi, sogrinha, querida. Oi, Drit. Oi, Cunha. É sorinda, sorinda. Pra estar te chamando de língua, essa vaca que é alguma coisa. Para com isso, a gente quer te contar uma novidade aí, Pepecu. O que foi? Vocês estão grávidas, vão ter um baby beef. Não, tem nada a ver com isso, não. A gente tá no aniversário de casamento, Bruno. E aí a gente tá querendo fazer uma festinha pra comemorar nosso amor, né, Pepecu? É, olha, vai ter festinha pra gente. Que isso, patético? Quem te convidou? Não vou, não? Olha aqui, patético. Deixa eu falar contigo. Quer ir pra festinha? Quero. Deixa eu falar contigo. Mais pertinho. Chega pertinho, chega pertinho. Quer ir pra festinha? Então eu te dou o convite. Me empresta a tua caneta espirográfica, querido. Brity, Brity. Deixa eu falar, né? Que isso? Só uma conversa séria aqui com ele, pai. Se liga não, se liga não. Não importa, Brity, pelo amor de Deus. Olha aqui, brothers, desce aí pra contar essa falada pra gente, tá bom? Gente, vai ter festinha. Meu Deus do céu. Ô, garoto, fica no sol, hein, pra ver se você queima até a hora da festa. Pô, ó. Pera, mãe. Ai, mãe, eu tô muito animada, sabia? Vamos ter festinha. Vamos ter festinha. Vamos ter festinha. Vamos ter o quê? Festinha. Festinha não, porque eu não trabalho no diminutivo, tá? A única coisa que é diminutivo aqui nessa casa é o bingolinho do teu pai. Ô, mãe, vai ter festinha assim que a gente quer uma parada simples. Não tem coisa simples. Pobre não trabalha com coisa simples. Pobre quer um monte de coisa pra poder levar os salgados, graça, papapá, porra. Ai, gente, eu tô muito nervosa. Amorraia convidou minha mãe pra festa. Mas vem cá, senhoraia, qual o problema da tua mãe vinho? Gente, eu acho tão importante esse negócio de estreitar o graço. Tá trabalhando sapataria, Jô? Não, mas temos dois sapatão em casa. Tu quer ver um sapato voador na tua cara pra ver se tem jeito? Mas tu quer um sapatão, tu não parou? Gente, sabe qual que é o problema? Qual que é o problema? Minha mãe nem sonha que eu sou gay. O que é isso? Eita. Eu não falei, me pecuda. Eu convidei tua mãe, agora como é que vai fazer? Como é que vai saber que não tem o negócio, pô? Marraia, rireque-se. Isso aí não é um problema, Sonaira. O problema é quando a tua mãe descobri qual família que tu tá metida aqui. Ah, peraí, 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 peraí. Vamos manter a calma aqui que eu não vou perder o controle, não. Porque olha só, minha mãe também não sabia que eu era, Sonaira. Ela não... entendeu? Não sabia? Não. Claro que eu sabia! Só a menina da barriga, várias bicuras, eu falei, é sapatão. Falei pra ela que eu era casada com o Juninho. Pô, Sonaira, Juninho, meu irmão. Juninho. Só falta morar no Leme, Juninho, parece um negocinho aqui. Hum... Aí eu vou ser obrigada a dizer, hein? Temos um pobrema. Não, pobrema mesmo é a tua cara, né? Tem que ter alguém pra fazer o marido dela, ó. Tu vai fazer ninguém? Mulher minha não vai fazer agachamento com outra barra de supino. Que outra? Se tu não tem nenhuma? Tu quer ver aqui, ó. Tu quer ver meu quenobel? Ele tá grandão que mete aqui, ó, boom, explodiu. Ai! Olha lá, bateu lá, ó. Sangrou. Sangrou. Gente, quem aqui pode fazer papel de meu marido? É, eu não penso ninguém... Vrá, 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 vrá... Rá! É bom anotinho? Não, né, gente? Vai forçar demais a natureza. Alelu, família! Chocadas com a beleza da Anitta. Cara, vai ser muito difícil essa Anitta virar naldo, brother. Opa! Essa aqui é a Vera, lembra? Minha mãe. Muito prazer, rapazes. Prazer é todo nosso. Olha, sabe que se alguém dissesse pra mim que aqui tinha piscina, eu ia duvidar um pouco. Dona Vera, isso aqui é uma coisa normal. Agora, aqui em casa, a senhora vai ver coisas que até Deus duvida. É, rapazé, rapazé. A piscina aqui é nossa, do nosso terreno. Mó piscinão, não é a piscina da minha mãe, é piscinão maneiro. Muito obrigada. Eu sou amigona da tua filha, da tua filha eu sou, amigona eu sou, da tua filha, amigona. Eu sou amigona dela. Ai, que bom. Agora, eu acho que preciso descansar um pouco, porque essa subida foi desgastante. Essa subida é braba, ela arrebenta com os pés de qualquer um. A cachaça também arrebenta, né, o pé inchado. É, eu sou um palhaço. Ah, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Oi, 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 oi. Desculpa. Tudo prazer, tudo bom? Tudo prazer. Mariano. Tudo bom? Olha só, eu tô procurando a casa do Michael. Sabe onde é? Meu Deus. Esse é o boy do Tinder do desafio que o Michael farou. Agora, o Michael vai ser desafiado. Oi, com licença. O Michael não tá em casa não, Lafon. É o quê? Lafon, Vera Verão. Olha aqui, eu marquei com ele faz dois dias, tá? Eu vou entrar nessa casa. Vai, tá na cara da mão. Eu tô falando nessa casa. Leandote-me! Como é que é, meu irmão? Olha aqui. Fait! Segura aqui, colega. Segura. Vem! Vem! Larga meu cabelo! Larga! Larga, desgraça. Vem! Larga! Arranquei o tufem. Olha aqui. Arranquei o tufem. Eu faltarei! Sabe daqui, vai, vaza! Vaza! Vaza daqui! Que coragem! Gostei, você tem atitude! Que coragem! Não é atitude não, é agressividade! Não tem agressividade não! Eu sou um doce de candura, sou um doce! Sou amigona da tua filha, um doce! Adoro lambeto, adoro um beijo nela de amizade! Seu marido Juninho está lhe chamando lá dentro! Vamos lá dentro, mãe? Vamos, vamos! Essa aqui é a Dona Vera! Alelua! Olha aqui, chegou antes, tu trouxe marmita? É a etiqueta, né? É engraçado, ela... Então, mãe, aquele ali é o Juninho, meu marido! Olha que lindo! Tudo bom, sobrona? Eu vou até aí, eu vou até aí! Vem, marido! Muito educado ele! Vrá! Tá, tá! Matei! Era um mosquito que estava aqui macho! Macho! Era um mosquito macho! Bem macho! Bem macho! É, sabe o que está acontecendo? A gente estamos com problema aqui de mosquito! Muito mosquito! É mesmo! Comigo fica sempre o pênis longo! Parou, parou! Opa! Deixa eu apresentar o núcleo familiar aqui para a senhora, entendeu? Essa grande, celicíssima mulher! É, sou eu, Dona Graça, viu? É a graça da casa! Bem, essa aqui é um pouco mais difícil de explicar, mas essa é Brit, minha irmã, né? É a ovelha feia da família, mas um docinho de gente, não morde, pode dar comida e tudo. Ô, Juninho! Hã? Você chegou falando que estava cheio de saudade da tua mulher e eu não vi tu dar um beijinho nela! Beija! 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 Beijosa! É, ele é de Oxóssi. E você? Eu sou de Oxássi. Se é um Oxássi, homem rico, eu caçava. Ô, Brit, que barulho... Que cheiro é esse, brother? Tu queimou empadão de macalhau? Queimei, Marraia! Queimei! Eu tô com raiva! Quer dizer que eu queimo empadão e a minha espirra que eu quero queimar ou não queimo? Calma... Olha, eu vou chorar! Questão de segundo eu queimei o troço! Questão de segundo eu te boto dentro daquele forno pra ver se tua cara melhora! Calma, Marraia! Calma! Eu comprei umas carnes pra churrasco que eu ia esperar a sua grona ir embora, eu ia fazer um churrasco, agora eu vou ter que fazer agora! Vou ter que queimar a carne agora! Tá tudo resolvido! Tu gosta de queimar as carnes, vai queimar as carnes, tá tudo certo! Ah, seu vinhozinho! Nossa! Que grava chique! Que delicinha, hein, colega! Olha aqui, deixa eu te falar, aí eu fui e botei a chuva pra dormir! Ah, sim! Me fala como é que você bota a sua chuva pra dormir? Não, minha chuva tá acordada! Quem tá dormindo é a chuvaquira, minha filha, entendeu? Como é que tá aqui com a minha sogrona, tudo bem? Tudo ótimo, querido! Toma essa aqui pra animar! Toma essa aqui! Mas eu já bebi quase esse inteiro, mas... Não, vai, vai, vai... Eita, vai chapar! Hum, mas que delícia! Que brinque é esse? Esse é o... Esse daí é vinho de garrafão! Vinho de garrafão, só cuidar que você dá uma dor de cabeça da porra e pega filha, hein! Eu já peguei dois! Tomei-lhe uma garrafada... Olha, gente, não se preocupa que daqui a pouco vai ser servida a comida! É... Aí vai ser o empadão imperial, tá? Mãe, pelo amor de Deus, esquece o empadão! Não tem mais empadão! Esquece o empadão! O império caiu! É... Vai ser churrasco, vou botar a carne no espeto! Não, no espeto não! Que tu não tem, porra, vai ser na grelha! Deixa eu fazer isso comigo! Que pitoresco! Carne e proteína! Maravilhoso, mamãe! É... Mais uma dose aqui pra sobrona! Pois eu não terminei esse aí! É, velho! É, velho! Esqueceu! Eita! Vai! É... Eita, da macoma! Olha aqui! É... Bebe minha fruta à vontade! A gente que tiver à vontade! Aqui é a fartura! Michael! Ai, garoto! Jackson! Michael Jackson! Eu amo Michael Jackson! Gente, acabou! Chega! Acabou! Eu vou explicar! Eu vou fazer a revelação! Eu sou o Michael Mahoney Jackson, querida! Não tem nada de Juninho aqui! Eu tô cansada! Eu tô cansada desse diato de viver isso!